A cabeça de vocês também tá uma dualidade muito louca? É difícil pra gente lidar com paradoxo, com dualidade, com coisas que parecem não fazer sentido dentro da nossa cabeça e eu acho que a gente tá tendo um convite do mundo pra lidar com isso. Hoje, por exemplo, eu fiz um vídeo dançando, um desafio de dança que o pessoal mandou e que eu achei super divertido e botei o desafio. Mas ao mesmo tempo, hoje nós tivemos a confirmação de 25 mortes no Brasil, a maioria delas aqui em São Paulo. Algumas no Rio de Janeiro. E em Roraima tivemos os primeiros casos de pessoas contaminadas, né? Temos mais de 1.500 contaminados. Ou seja, não tem nenhum estado brasileiro que não tem pessoas contaminadas. Como é que a gente sobrevive enquanto ser humano no meio desse paradoxo? Eu estou aqui no conforto da minha casa e eu sei que tem pessoas nas suas casas onde elas não têm internet, onde elas não têm água, onde comprar um sabão é difícil enquanto a gente tá discutindo álcool gel. Todos esses paradoxos, tudo isso tá dentro da nossa vida agora. Tipo, entrou pelas redes sociais, pela televisão, pelas informações, isso entrou na nossa vida. Esse nosso senso de coletivo que começa a ser despertado. E ele é muito importante. O que eu tô fazendo e eu recomendo pra vocês, né? Quem sou eu? Eu, Shelly, como sempre, fazendo vídeo pra vocês. Que você faça o que você sabe fazer de melhor nesse momento. Ah, mas o que que é? Eu não sei. Como? Como eu faço o que eu sei de melhor agora? Primeiro você vai ter que descobrir o que que é, né? E começar a projetar o seu futuro. Primeiro a gente vai ter que entender que a gente não é o nosso trabalho. Se o trabalho parou, quem sou eu para além do meu trabalho? Isso é muito difícil. Porque a gente se identifica muito com o trabalho ou com o nosso grupo religioso. Ah, não. Minha vida é me dedicar aqui no meu grupo religioso. E eu não posso mais encontrar as pessoas presencialmente, pelo menos, do meu grupo religioso. Então, agora que você tá em casa, você vai pensar. É mesmo esse grupo religioso? É mesmo esse trabalho? No mundo ideal, o que eu faria? Como é o mundo que eu projeto idealmente pra mim? Como é o mundo que eu sonho? É essa pergunta que a gente vai precisar se fazer agora. Só que é no meio do caos e das notícias ruins. Então, é uma coisa muito nervosa aí que a gente tá vivendo. Eu anotei algumas coisas. Então, a gente precisa projetar esse futuro e descobrir o que é. Descobrir o que a gente faz bem, né? Parar de se identificar com as coisas e ver realmente se é uma coisa nossa, se é um conceito ou se é um valor. Se é uma coisa que nos disseram e a gente assimilou. Ou se é um valor real pra gente. E a partir daí, começar a pensar pra além, tipo, no mundo ideal. Claro que eu faria as coisas lá fora e tal. Mas a gente tá aqui como eu me adapto pra esse mundo que tá sendo apresentado pra mim agora. Então, tem uma moça que falou... Ah, eu sou cabeleireira numa live minha, né? Eu sou cabeleireira e eu tive que fechar o salão. O que é que eu vou fazer? Falei, gente, com certeza as pessoas vão ter que cortar cabelo. Do mesmo jeito que elas cortavam antes. Fala com seus clientes. Auxilia eles online. Entra por vídeo com eles. Se você tá aqui e tem acesso à internet, porque nem todo mundo tem. Vai dando uma consultoria online. Às vezes a mãe vai cortar o cabelo do filho. Corta mais pra cá, faz mais pra lá. Você vai explicando, ela vai te mostrando. Tem jeitos de fazer. Né? Ontem eu ajudei duas amigas a aprenderem a mexer em aplicativos pra poder dar aulas pra mais pessoas daquilo que elas já fazem. Que é o Zoom. E eu prometi um vidinho sobre isso. Mas tem vários tutoriais no YouTube. Eu vou fazer, eu prometo aqui. Não consegui fazer ainda o vídeo do tutorial do Zoom. Mas eu ajudei várias pessoas. Quais são as ideias que você tem? O que você pode contribuir com o mundo? O que você sabe? Às vezes você acha que é uma sabedoria bem pequenininha. Mas essa sabedoria pequenininha pode ajudar muita gente. Olha que coisa incrível que a Anitta tá fazendo. Se você não segue a Anitta, a cantora Anitta, comece a seguir. Todo mundo. Olha o que ela fez. De manhã, ela faz uma aula de ginástica. E ela tá convidando pessoas pra dar essa aula. Personal trainers, homens e mulheres, do Brasil inteiro. Então, a pessoa lá da casa dela dá aula pra Anitta. E a gente faz a aula junto. Quem gosta, né? Pode fazer a aula junto no Instagram. Então, ela tá dando a oportunidade. Pra várias pessoas, ela tá fazendo uma aula junto com a gente. Mostrando que ela é humana. Faz uma aula igualzinho a gente. Com vários profissionais do Brasil que nunca teriam uma plataforma assim pra se divulgar. Então, ela tá divulgando pessoas do Brasil inteiro. É muito legal. Você vê, às vezes, pela casa da pessoa, né? É totalmente diferente o sotaque da pessoa. No meio-dia, alguém ensina ela a fazer uma comida. E também ela tá aprendendo com cozinheiras do Brasil inteiro. Pessoas simples em suas casas, mostrando como fazer uma comida. E à tarde, ela tem aula de línguas. E a gente pode fazer aula junto com ela e com o professor. Também são professores convidados. Então, o que ela pode fazer? Ela se perguntou em algum momento. Tudo bem, ela tem uma assessoria. Mas o que ela pode fazer de melhor? Você pode passar o dia com a Anitta. Se você tiver internet e não tiver nada pra fazer, você pode passar o dia com ela aprendendo tudo. Aprendendo coisas. Ela aprende coisas enquanto ela tá sem fazer nada. E ela ensina pros outros. O Fábio Porchat também. Ele chama artistas pra conversar com ele. Se você gosta de entretenimento. E ele diverte as pessoas. As pessoas ficam lá batendo papo com ele. Ele fica criando jogos. Entretenimento. E ele percebeu que muita gente tá com dificuldade de conversar com os idosos, com os mais velhos sobre essa pandemia, né? Às vezes a pessoa é mais teimosa e tal. O que ele fez? Ele tá fazendo live com a avó dele, gente. Com a avó. É muito legal. O que eu faço? Eu faço live todo dia às 7 da noite. Lá no Face e no Insta. Tá difícil. Às vezes o Face tá dando uma travadinha. Então, eu venho aqui pro Instagram, pro IGTV. Depois, às vezes, eu disponibilizo meus vídeos no IGTV. As lives são no Insta. Pra conversar com as pessoas e a gente ter ideias. Eu levo um tema e a gente vai improvisando. Todo dia às 7 da noite, desde que essa confusão começou. E é muito legal. Ontem, uma moça tocou flauta pra gente ao vivo. Porque é o que ela tá fazendo. Outra deu dicas de como lidar com a família. Então, é isso. Se conecta, né? Eu comecei a fazer reuniões diárias também com a minha família às 8 da noite. Eu sou aquela filha que não fica dando oi pra mãe todo dia. Eu comecei a fazer essas reuniões diárias com a minha família. Porque tem muita gente que fica mais preocupada. Então, eu me reúno. A gente faz pelo WhatsApp. O WhatsApp pode ter até 4 pessoas em vídeo. Então, você consegue fazer por ali. Tem outros aplicativos que ajudam você a entrar em vídeo com mais gente. Então, nós somos muito privilegiados. Muito. Hoje, eu tava ouvindo o Café da Manhã da Folha de São Paulo. Que é um podcast com o Dr. Drauzio Varela. E ele falou, nós não podemos. Nós não temos o direito de reclamar. Nós não temos o direito de reclamar. Se a gente tem uma casa, um teto. Hoje, vocês vão ver ali na minha dança. Eu moro num lugar muito pequenininho. Eu não tenho um corredor. Eu tinha uma festa do corredor. E eu dancei aqui entre dois cômodos. Que são os únicos cômodos, né? Que é a varanda e a sala quarto. Que é tudo junto. E é pequeno. Mas é super confortável. E eu moro sozinha. Tem pessoas, gente. Que moram em lugares muito microscópicos. Se pra você vai ser chato ficar aí em casa. Imagina pra quem não pode. E a gente vai precisar da ajuda de todo mundo. O governo sozinho não dá conta. Mesmo que a gente tivesse o melhor governo do mundo. Não tem como dar conta disso. A gente vai precisar da ajuda de todos. O que é que você pode fazer? Se pergunta aí. Se pergunta aí. Você pode fazer home office. Você tem internet. Tem muitas coisas que você pode fazer. Tem gente que nem tem isso. Então, chega de reclamar. A gente já reclamou bastante. Nós vamos ajudando uns aos outros. Às vezes, você vai ficar triste. Tudo bem. Mas não dá pra ficar reclamando. Qual é o seu melhor? Quem é você? Gasta um tempo com essas perguntas fundamentais? Não precisa... Outro dia, uma menina me perguntou assim, na live também. Como eu faço pra descobrir a minha missão? Falei, minha filha, você já tem. Não é possível. Ela tem mais ou menos uns 30 anos. Eu falei, já tá isso a missão. Você já faz ela. Talvez, às vezes, você se afaste. Às vezes, você se aproxima. Mas é fazendo o que você descobre. Então, façam. Façam muito. Façam tudo o que vocês puderem. E também, não se estressem se vocês não fizerem nada. Vocês podem descansar. Às vezes, a gente entra num looping de eu tenho que fazer muita coisa e não descansa. Porque também tem uma pressão de ser produtivo. Você era tão produtivo no tipo de trabalho que você fazia. E agora, você vai ficar parado. Você começa a enlouquecer. Não, calma. Perceba se essa exigência de produtividade vem da onde, né? É a sua alma que quer compartilhar coisas de um jeito específico? Ou é o mundo que fica te dizendo? Você tem que ser produtivo. Você tem que ser útil. Você tem que fazer alguma coisa. Calma. Eu tô dizendo aqui pra você encontrar o seu melhor. Às vezes, o seu melhor é cuidar das plantas na sua casa. Quieto, sem passar a doença pra ninguém. O seu melhor é ligar pra uma pessoa que você gosta. O seu melhor é falar com uma pessoa que você... É se oferecer no seu prédio pra ajudar. Ou é falar com uma pessoa que você não fala há muito tempo, né? Eu tenho recebido mensagens de muitas pessoas que eu não falo há muito tempo. Porque agora elas têm tempo de pensar em quem elas gostam. Então, elas estão lembrando de mim. Eu fico muito feliz. E pra terminar esse vídeo, que eu sei que é longo, mas vamos nessa. Uma amiga pariu, né? No sábado, ela teve um bebê. Gente, a esperança, ela vem. Ela enrompe a nossa vida, né? A gente não controla a nossa vida. A gente nunca controlou. Então, aproveita aí. Eu sei que foi um monte de coisa. Eu sei que é dual. Eu sei que é difícil sorrir enquanto a gente sabe que tem gente que morreu. Eu sei que é difícil ficar triste enquanto a gente sabe que tem gente feliz. Mas a gente precisa viver com isso. Estar vivo é isso. São um monte de decisões pra tomar. E você pode sorrir, sim. Você pode sorrir, sim. E você pode se preocupar e pode chorar. O importante é você entender o que que isso tá dentro de você. O que que isso significa. O que que realmente tudo isso significa dentro de você. Pra gente cuidar da nossa comunidade. Da nossa unidade comum. A nossa comum unidade. Tá bom? Estou aqui. Sempre às sete da noite. E aqui nos vídeos que eu tento fazer diários também.